Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre gestante? Quando nós recebemos uma gestante para o Pilates, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é no momento que a mulher engravida, ela tem um banho de relaxina no seu organismo. Portanto, todos os seus músculos estarão relaxados. Todos os seus ligamentos, todo o seu tecido conjuntivo no geral. Certo? Para que o bebê possa ser gestado. Neste momento, a linha alba, inclusive, se relaxa. Para que o bebê cresça sobre a linha supra-umbilical. Neste momento, toda a faixa abdominal da mulher estará relaxada. Logo, não faz sentido no Pilates nós executarmos nenhum exercício de fortalecimento de abdômen. Tampouco prancha. Para que a gente vai trabalhar transverso do abdômen numa grávida, se esse músculo está relaxado, para que o bebê possa ser gerido, para que o bebê possa crescer? Então, assim, muito cuidado com os abdominais. Por quê? Porque se a gente estimula um músculo da faixa abdominal, toda a faixa abdominal trabalhará junta. Todos os músculos da faixa abdominal trabalham juntos. Não tem como nós fazermos um exercício de oblíquo sem acessar também os retos. Sem acessar também o transverso. E todos estarão relaxados. Tranquilo? Então, logo, nós não estaremos fazendo trabalho nenhum, somente aumentando a pressão intra-abdominal dessa gestante, que já estará alta, pelo bebê que está crescendo, e nós poderemos estar causando um problema para os ilíacos dela. Tranquilo? Então, fica aí a dica. Nada de abdominais pré-gestantes, ouviu, galera? Até a próxima!